E ainda em consequência das fortes chuvas, uma jovem deu à luz com a ajuda de vizinhos. A ambulância não chegava porque a rua estava alagada. A foto da mãe com a filha Vitória nos braços foi tirada pelos vizinhos, minutos depois da menina nascer. Eles também registraram o momento em que o cordão umbilical foi cortado após o parto, na casa de um amigo da jovem de 25 anos. Sulamita entrou em trabalho de parto durante um temporal. A rua onde ela mora ficou inundada. Quando a enchente diminuiu, a jovem foi em busca de ajuda. O senhor levou um susto quando ela falou que o neném estava nascendo, seu João? Eu levei um susto, nunca imaginei. É a primeira vez, né? Edivânia percebeu a gravidade da situação e chamou o SAMU. Mas as condições do local dificultaram a chegada do atendimento médico. Aí eu segui as instruções do SAMU. Eu fiquei um pouco nervosa e até porque a situação ali era precária, não tinha tudo o que a gente precisava, né? Ver a menina saudável depois de tudo deixou Ercília feliz. Fiquei muito emocionada. Na hora que eu cheguei lá, vi que toquei de gente lá, né? Edmilson participou do mutirão de vizinhos para ajudar Sulamita no parto. O nome Vitória foi uma sugestão do motorista. É porque é uma vitória não só da mãe e da filha, né? Não tem nem palavras que eu já estou ficando emocionada. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.